Fala, câmera, aqui é o Droll, e hoje nós estamos com o nosso Acrocantossauro aqui, mano, o meu dinossauro favorito no The Eye, como muitos de vocês sabem, né? E eu tô chegando aqui, ó, onde eu ouvi um grito de Uta Rápita, mano. Foi pra essa direção aqui. Como nossa fome já tá ficando no nível ali alarmante, eu vou ver se eu cu... Ó, escutei de novo. Viu? Sabia que eu tinha escutado pra cá um Uta Rápita, mano. Eu vim aqui pra ver se eu consigo enxergar o negócio que aqui tem pouca cobertura pra gente se aproximar na surdina. Então na hora que eu ver ele, eu tenho que ir pra cima com tudo, mano. Não dá pra lutar se aproximar muito, não. É por aqui assim, ó. Deixa eu ver, ele pode estar ali pra cima também, né? Eu tô olhando muito pra construção, mas vai que ele não tá lá. O negócio é que o barulho veio certinho nessa direção aqui, mano. Ó, não tem nadinha ali dentro, não. Onde é que esse bicho tá, então, mano? Cadê? Ó, esse aqui foi a Ava. O Ava gritou aqui. E agora? Olha, ele passou ali, passou ali, ó. Tá ali dentro. Eu vou pra cima. Eu vou pra cima logo, porque senão a gente não consegue não, mano. Ah, não, ele passou embaixo, porque eu não passo não, ó. Aí eu passei em cima. Oxê. Acertei? Acertei? Morreu. Como assim, mano? O bicho é doido. Ele ficou engatado a grade. Não entendi nada. Mas tudo bem. Acho que ele ficou no desespero, porque, tipo, eu tava vindo aqui e ele até pensava que eu ia por ali, ó. Ele até pensava que eu ia por aqui, ó. Ele deve ter ficado sem saber se é pra direita ou se é pra esquerda. Mas muito bom. Que bom que a gente já começou bem, né? Vamos comer então logo aqui, encher nosso bucho. E aí a gente fica mais tranquilo, mano. Não dá bem que apareceu essa carninha aqui pra gente comer. O dinossauro até que tem uma carne muito gostosa, ó. Carne boa demais, vermelhinha. Ó, sadia. Criado na ração. É, bom demais, mano. Aí, só mais um pouquinho. Ui, vai encher todinho mesmo. Caramba, ui, olha só. Eu enchi quase todo, cara. Meu bucho tá quase completamente cheio. Ainda bem, cara. Se a gente conseguir ficar mais tempo sem ter que procurar outro dinossauro pra comer, né? Ai, ai, ai. Eu não passo aqui, não. Eu passei aqui, eu não passo, não. Eu não passo, não. Ó, e agora eu passei aqui sim, mãe. Agora eu não tava conseguindo. Se eu cair daqui, eu acho que eu quebro a pata, hein? É, posso sair daqui, mano. Posso sair daqui. Se bem que seria um bom lugar pra gente ficar morando, né? Eu podia ficar morando aqui esperando alguma coisa aparecer pra caçar. Mas, como o Acro tem um ótimo trote, mano, o bicho é muito rápido trotando. O mais rápido do The Isles, eu não tô enganado. Eu vou andar mesmo. Vou andar que a gente consegue percorrer grandes distâncias sem gastar estamina e em pouquíssimo tempo. Ainda mais que nosso boost tá bem cheião, com aquele ultabacilão. Então dá pra gente seguir sossegado. Vou dar uma olhadinha aqui perto do aviário, ó. Que o aviário já tá bem aqui em cima. Lá onde ficam os Pteranodon, Quatro Socoatos, essas coisinhas. Apesar de que não tem nenhum tão extinto. Mas eu vou dar uma passadinha lá. Se tiver alguma coisa por lá, uma manadinha, principalmente, que costuma ter dinossauro herbívoro nessa região. Aí a gente ia caçar pra gente ter mais uma carcaça. Mas se não, a gente segue o ponto rumo, mano. Alguns centímetros depois... Oh! Olha, 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 olha. Tem um bicho vindo ali, mano. Tem um dinossauro vindo bem ali, ó. Ele me olhou? Ele tá falando pra trás na hora que eu olhei ele, hein? Será que ele me olhou, mano? Eita, ele tá vindo ainda. Eu acho que ele não me olhou, não. Me olhou nada, me olhou não, mano. Olha, ele vindo aqui, ó. Eu vou esperar. Será que ele consegue enxergar a gente aqui? Aqui tem pouquinho mato, mano. Eu acho que ele até enxerga, hein? Olha, ele parou pra beber água ali, ó. Parou beber água. Beleza. Eu acho que daqui já vou pra cima, hein? A gente corre muito, mano. Dá pra gente tentar pegar ele. O bicho tá bebendo algo mesmo ali de boa. Ai, 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 ai. Não, não, não. Vai acabar o nosso bote. Vai acabar o nosso bote. Vai acabar o nosso bote, mano. Vai, vai. Ah, não. Acabou. Acabou. Acabou o bote, mano. Vai, 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 vai. Tô conchegando, tô conchegando. Cadê? Pegou, pegou. Beleza. Pegou, tá sangrando. Tá sangrando, o aberto do salto tá sangrando. Ui. Ai, caramba, ele parou. Ele parou, ele parou, ele parou. Ai, caramba, eu me lasquei. Me lasquei agora. Me lasquei bonito. Ai, tá chegando junto comigo. Ih, finalizei. Beleza, mano. Agora sim, cara. Mais uma carcaça pra gente ficar de boa, mano. Olha só. Alberto Alessauro ali vacilando. Rapaz, dois dinossauros seguidos, mano. O outro e um Alberto. Rapaz, nossa, dá só que o dinossauro tá indo bem demais. Tô é doido. Agora é só curar aqui esse sangramento que ele deixou na gente. O bicho ainda tentou grudar ali, mano. Conseguiu grudar um pouco. Mas como o giro do Acro até que é bacaninha, ó. Deu pra gente finalizar ele mordendo ali a cauda. Agora é só a gente ficar aqui deitadinho se recuperando. O ruim é que o Acro demora muito pra recuperar, mano. Então a gente vai ter que passar mó tempão aqui deitado. Eu acho que a gente vai passar a noite inteira, na verdade, pra poder curar essa telinha aí, ó. Essa telinha que ficou, esses machucados aqui, vai ser a noite inteira pra conseguir curar. Então a melhor coisa que eu posso fazer no momento é ficar aqui quietinho, dormindo, tá? Dormindo aqui na sombra da árvore. E o sol já tá mais ou menos... Deixa eu ver. Cadê o sol? Não tô vendo o sol, não. Ele tá me iluminando, mas eu não consigo ver ele. Tá pra ali, ó. Tá atrás daquela nuvem ali. Então ele já tá se caminhando ali pra se pôr, né, mano? Daqui a pouquinho ele já começa a se pôr, porque aqui no DA o dia passa muito rápido. Quando se espanta já tá escuro. E com isso a gente pode ficar aqui só relaxando, deitadão, esperando a noite passar. E de manhã a gente já vai tá curadinho, né? Aí a gente segue nosso rumo pra outra região. Essa região aqui até que tava bem surtida, mano, de carnívoro pra gente caçar. Agora bora se aquietar, fica quietinho sem fazer um barulho sequer, porque é pra não atrair coisas ruins pra nós, né? Se atrair alguma coisa aí, a gente tá lascado, mano. Ih! Ó! Escutei um barulho pra ali, mano. Mas eu não reconheci o que é, não. Será que é Dilo? Eu espero que seja Dilo, mano. Se vi que... Ah, pode ser Diablo também. Ó, escutei de novo, mas ainda não reconheci. Pareceu um pouco Diablo. Ou Diablo ou Dilo. Mas deixa ele lá, mano. Deixa o bicho gritando pra ali, contanto que ele não vem pra minha banda, né? Tá de boa. Bora dormir aqui que já tá na hora. Aí de manhã a gente segue pro outro rumo. E faz uma tosada pra ali, mano. Meu Deus, aqui tá cheio de bicho. Cambada já passou mil anos, já andei pra caramba aqui. A gente tá chegando agora no pão pra beber água. Que isso? Eu escutei um velhinho aqui gritando, mano. Isso pode ser sinal... Ó, tem um piscitaco aqui também, ó. Piscitaco aqui pequenininho, mano. Olha o tamanho disso aí pra mim, ó. Meu Deus do céu. Tamanho do meu dedo midinho do pé. Olha, o bicho tá correndo pra caramba, cara. Muito pequenininho o bichinho, coitado. Mas eu tô com sede, mano. Olha como é que tá a minha sede aqui. Tô com fome agora, não. Tô com sede, então eu vou aproveitar e beber logo uma água aqui, ó. Se bem que pode ter... Que isso? Ué? O galimimos... O galimimos... Dois galimimos. Me deu um chute aqui, mano. O galimimos me deu um chute aqui, cara. Sai fora aí. Deixa eu beber minha água aqui, cara. Ó. Eu morro, mano. Eu tenho dente. Tá vendo aqui? Cadê? Ó o outro aqui, ó. Oi, olha aí, então. Eu não vou caçar o bicho, não, mano. O bicho parece... O bicho tá querendo me trollar essa venda. Olha isso. O bicho tentando me chutar, deixando beber água em paz, cara. Aí aqui dá pra beber, ó. Vou beber de costas pro lago. Ele vai vir me chutar de novo. É, chutou. Ah, mas ele não acertou, não, mano. Ele passou a ir chutando aqui, mas não acertou, não. Ou será que ele nem dá dano em mim? Eu acho que o bicho nem dá dano mesmo, entendeu? Ó, passou de novo chutando. Ah, ladrão. Se aproveita da minha nobreza, mano. Mas tudo bem, deixa esses bichinhos se divertindo aí. Eles não conseguem me prejudicar muito mesmo. Olha, tá vendo? Ó, parou na carona aqui. Me chutou, mano. Agora ele me acertou, que eu senti dor. Aí tá enchendo bacana aqui nossa água. Eu espero que só tenha esses galho-mimos por aqui, né? Porque galho-mimos, pelo menos, não são uma preocupação pra gente. Ele só gosta, assim, de ficar enchendo a paciência mesmo, mas não costumo fazer nada, não, ó. Ele falou alguma coisa. O que foi? Vamos dar amizade pra ele aqui. Pronto, mandei amizade. Ele falou alguma coisa e foi embora. Acho que é apenas se despediu de mim, né? Ih, opa, mas o galho-mimos saiu correndo, mano. Será que ele viu alguma coisa pra aquela direção ali? Eu nem sei, hein, que ele foi pra lá, ó. Ah, o que tudo indica tá limpeza, mano. Então eu vou continuar vendo a minha água aqui. Pelo menos até enxamar um pouquinho, né? Aí, tá bom, Diago. Tá bom, Diago. Bora subir aqui. Os galho-mimos correndo pra essa direção, mano. Será que eles foram pra onde tem manada? Porque pra essa direção aqui, ó, é a montanha dos tracks. Então acho que eu vou dar uma passadinha lá, ver se tem alguma coisinha pra gente caçar. Se tiver algum dinossauro vivo vacilando, a gente já tenta pegar ele e garante mais uma carcaça aí, mano. Pro nosso agrotossauro. E até agora tem se alimentado muito bem, viu? O bicho tem se alimentado bem demais, tu é doido? Então vamos andando aqui. Alguns momentos depois. Ih, calma, olha só. Tô chegando na montanha dos tracks e tava... Tava sentando uma zoada aqui. Parece ser zoada de track, hein? Ele tinha que gritar doente e agora gritou de novo. E é mesmo. Olha ali, ó. Tá deitado ali. Será que tá sozinho? Tá sozinho mesmo, mano. Porque eu não tô vendo ninguém por aqui. Pelo menos não parece ter ninguém. Mas a gente não consegue caçar atrás aqui, não. Então... Ah, tem um ninho ali embaixo dele, ó. Ou dela, na verdade. É, ó. Tem um ninho. Tá meio difícil de ver, mas tem, ó. A patinha sumiu ali. Tá ali o ninho ali, ó. Ih! Ô, tem um xantunga lá em cima, lá, mano. Pelo menos ela não tá sozinha, né? Pelo menos se vier alguma... Alguma peca que vai caçar ela. Ou será que ele não tá com ela? Nem sei, ó. Ele deitou lá, ó. Deitou lá em cima, ó. Baixa o FM aqui, ali. Não tô conseguindo enxergar, não. Tá muito longe, mano. Olha ele gritando. Ah, pelo menos ela tá tranquila com a nossa presença. Ó. Olha, eu já ia dizer que ela não tinha nem se mexido, mas... Oxi! Ih, ela levantou, ó. Levantou. A bichona levantou ali. Deixa eu passar pro outro lado. Tá vindo atrás de mim, mano. Ah, não. Tá indo beber água. Vou mandar amizade pra ela aqui, ó. Olha a amizade aí, filha. Como é que tá? Tá tranquila? Deixa eu ver se tem algum filhotinho aqui nesse ninho dela. Eita! Olha, calma. 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 Eu só quero ver. Ô. Ela tá ameaçando alguma coisa pra mim. O que que tu tá ameaçando, hein? Ela tá ameaçando a árvore lá, ó. Eita, caramba. A diossauro tá brava aí, mano. A diossauro tá brava. Talvez tenha filhotinho lá no ninho, né? Mas eu não consegui enxergar, não. E não vou me aproximar muito, que eu não tô ficando doido de chegar pelaquele chifre. O Xantunga tá nem aí, mano. Tá deitado lá ainda até agora, ó. Isso aqui tá dormindo? Peraí, deixa eu dar uma olhadinha mais de perto aqui. Que se você estiver dormindo, a gente tenta dar umas mordidas lá pra garantir, né? Vai que a gente consegue um almoço grátis. Ó. Tá paradão. Paradão. Ô, tá mexendo? Eu acho que ele mexeu a cabeça um pouquinho. Isso aqui tá tentando me enganar, mano? Nem sei. Eu vou chegar aqui como quem não quer nada, olhando pra frente aqui, ó. Tô nem olhando pra ele, tô nem olhando pra ele, ó. Tô nem olhando pra ele, ele tá me olhando já. Eu não tô olhando, não tô olhando. Não tô olhando. Ih, ó. Mordei. Mordei. Oxe. Ele ficou foi deitado. Eu acertei alguma mordida, pelo menos. Eu acho que não acertei mordida nenhuma, mano. E o bicho tá vindo. Eu acertei não, ele tá nem segrando, ó. O bicho tá vindo correndo com tudo. Mas eu nem te mordi, mano. Pelo amor de Deus. Eu nem mordi. O cara tá vindo bravo atrás de mim. Olha o bicho aqui, ó. O bicho tá vindo zangado. É bem que o acrola vingando, mano. Deixa eu dar mais uma corridinha aqui que o bicho tá chegando muito perto. Aí se torna um pouco perigoso já. Ih, ó, o bicho vindo. Olha o bicho vindo. Tá parecendo um tolo desgovernado. Hã? Ameaçou. Desistiu, hein? É, desistiu, ó. Tá voltando ali. Tá voltando. Cadê? Mas ele me ameaçou, mano. O bicho ficou zangado com a gente. O negócio que eu não acertei nenhuma mordida, cara. Pelo amor de Deus. Tá mordida a caudinha dele. Ele já tá lá em cima já, ó. E ainda bem que ele desistiu. Pô, que a minha extremidade acabou e eu nem vi. A minha extremidade tinha acabado, mano. É só por um fio aqui. Mas cambada nem dá mesmo pra gente caçar um xantugossauro. Pelo menos não sozinho, né? Sozinho o acrocantossauro não caça não, mano. Só se o xantugossauro for... Sei lá. Estiver dormindo. Que nem aquele ali tava cochilando, né? É, cambada. Já que ali não dá pra gente, mano. É um traque e um xantugossauro. E nossa fome tá cada vez maior. É melhor a gente sair daqui e procurar outra região. Onde tem um dinossauro que esteja ao alcance das nossas mãozinhas. Essas mãozinhas que, ó. São bem grandinhas, hein? A mão dele é bem grande. Que a gente, ó. Pega, bota na lancheira e leva pra casa pra se alimentar. Então vou seguindo aqui com o nosso acrocantossauro que anda muito voado. Então a gente já chega num lugar novo. Já dá uma olhada se tem outro dinossauro por lá pra pegar. Mas isso fica pra outro episódio. Cambada, o vídeo vai ficando por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado aqui, ó. Desse dinossauro muito lindo que é o acrocantossauro. Meu dinossauro favorito aqui no The Eye. Como vocês já sabem, como eu já disse antes. E se você gostou do vídeo, comenta aí, mano. Dá uma mojada nesse like. Se não for inscrito, se inscreve aí. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. E tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti